Salve galera, meu nome é Itano do canal Zé Priquita e hoje vamos falar dos 10 carros mais caros aqui do Brasil. Lembrando que esses carros são importados de fora para o Brasil e não fabricados aqui. Se vocês quiserem um vídeo falando dos carros mais caros fabricados aqui no Brasil, deixem aí nos comentários que eu estarei preparando um vídeo top para vocês. Os preços dos carros no Brasil são elevados para a grande maioria dos consumidores, mas existem também aqueles que são para pouquíssimos bolsos. Nesse caso em geral, são super esportivos ou sedãs de ultra luxo. Os preços chegam na casa dos milhões de reais e as capitais são os principais mercados. E é nas capitais que ficam os maiores mercados, destacando-se em primeiro lugar aqui do Brasil, que é São Paulo, né? A maior capital aí, então não poderia ser diferente. Onde o luxo vende tranquilamente. A cidade já dispõe de concessionárias oficiais de várias marcas e de renomes internacionais. Então aqui agora a gente vai começar a lista dos mais caros para os mais baratos. Apesar que todos são caros, né? Nenhum acaba sendo barato aqui, mano. Nenhum. Começando com McLaren Senna. 7,2 milhões. O McLaren Senna foi produzido pela marca inglesa como uma justa homenagem ao tri campeão de Fórmula 1. O brasileiro Ayrton Senna, né? O super esportivo tem um motor 4.0 V8 biturbo de 800 cavalos. Capaz de levá-lo de 0 a 6 quilômetros em apenas 2,8 segundos. E chegar a uma velocidade máxima de 340 quilômetros por hora. Foram apenas 500 unidades produzidas e todas já foram vendidas. Colocando o modelo como o mais caro do Brasil. E aí que a gente chega a Lamborghini Aventador. Super Veloce Jota. Por que Jota? Eu não sei. Custando 6,9 milhões. O brutal Lamborghini Aventador Super Veloce Jota. Ou SVJota. Custa quase 7 milhões. Mas ele entrega números superativos em seu desempenho para justificar o preço altíssimo. Anterior recordista na pista de Numburg... 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 É isso aí mesmo. O super esportivo tem motor 6,5 V12 de 770 cavalos e 73,4 quilogramas de torque. Isso tudo é capaz de levá-lo em 100 quilômetros por hora em apenas 2,8 segundos. Antes de chegar a sua velocidade máxima de 350 quilômetros por hora. E assim a gente chega aos Rolls Royce Pantone. Custando 6,2 milhões. O super esportivo Pantone é o primeiro de vários modelos da Rolls Royce. O que veremos nessa lista? Com um preço no Brasil de 6,2 milhões, seu foco é o luxo. Obviamente, né? Com mimos que a maioria das pessoas nem imaginam que pode estar dentro de um automóvel. Mas isso não significa que embaixo do capu ele ainda não impressiona. O motor é de 6,7 V12 de 563 cavalos. Capaz de empurrar um grandalhão de 2,5 toneladas até os 100 quilômetros em apenas 5,9 segundos. Mano, não é igual a Lamborghini, mas ainda é brabo, hein? E assim chegamos ao Lamborghini Aventador S. Custando 5,3 milhões. Segundo o modelo da Lamborghini em nossa lista. O conhecido Aventador S fica um pouco abaixo do SVJ. Em termos de preço e motorização, é claro. O propulsor usado nesse modelo é o mesmo. Motor 6,5 V12, mas com 740 cavalos. E 70,4 quilogramas de toque. Isso faz sua aceleração de 0 a 100 quilômetros subir para 2,9 segundos. Enquanto sua velocidade máxima se mantém aos 350 quilômetros por hora. Tá tranquilo, mano. Tá tranquilo. 350 quilômetros por hora pra mim tá susta. Aí tava demorando. Tava demorando, mas chegou. Chegou ela. Ferrari 488 Pista. Valendo 4,5 milhões. Lançado na época como o V8 mais forte da história da Ferrari. O 488 Pista é baseado no 488 GTB. Seu motor é o já conhecido 3.9 V8 Biturbo da marca italiana. Mas retrabalhado para entregar 720 quilômetros e 78,5 quilogramas de torque. Com 90 quilos a menos que suas predecessoras e estruturas reforçadas. Elas chegam em apenas 2,8 segundos aos 100 quilômetros por hora. Leva somente 7,6 segundos para atingir os 200 quilômetros. E tem máxima de 340 quilômetros por hora. E tudo isso pode ser seu por apenas 4,5 milhões. E aí? Vai querer? Vai? Eu prefiro um saltinha, mano. Eu prefiro um saltinha. Lá vem o Rolls Royce de novo. Rolls Royce Cullinan. Custando 4,4 milhões. Voltando a falar de luxo em vez de números impressionantes na pista. Temos outro modelo da Rolls Royce. E dessa vez é algo novo para a marca. O SUV. SUV Cullinan. Utilitário e esportivo mais luxuoso do mundo. O modelo tem motor de 6.7 V12 de 571 cavalos. E 86,5 quilogramas de torque. Esse daí é mais massa que o Creta, mano. Não é que ele ia falar não, mas é mais louco que o Creta. E lá vem a Ferrari de novo, né, João? Ferrari 812 Superfast. Custando 4,3 bilhões de reais. A Ferrari está acostumada a impressionar com seus lançamentos. Mas a 812 Superfast fez isso de uma forma ainda mais marcante. Se é que vocês me entendem. Ela é a Ferrari mais potente da história. Com motor V12 da marca italiana de 6,5 litros. 800 cavalos e 73,2 quilogramas de torque. O resultado é uma aceleração brutal até os 100 quilômetros. O resultado é uma aceleração brutal até os 100 quilômetros em apenas 2,9 segundos. E uma máxima de 340 quilômetros por hora. O posto desse modelo, porém, já foi superado pela SF90 Stradale. Que tem impressionante mil cavalos com seu conjunto híbrido. E, fião, ó, tá o quê? Já vem lá de novo, Rolls Royce. Rolls Royce Down. 4,2 milhões. Penúltimo modelo da Rolls Royce em nossa lista. O conversível Downing é o oitavo colocado com seu preço na casa dos 4,2 milhões. O motor é um 6,6 V12 de 571 cavalos e 83,6 quilogramas. O motor é um 6,6 V12 de 571 cavalos e 83,6 quilogramas de torque. Proporçando uma aceleração com cabelos ao vento de 5 segundos até 100 quilômetros por hora. A máxima é de 250 quilômetros por hora. Mano, pra mim, esse já tá suado de boa. Mas a lista ainda não acabou. E como Rolls Royce chegando de novo aqui, a Ferrari, né? Ferrari GT C4 Lusso. Lusso. C4 Lusso. Culo de viagem. Custando 3,9 milhões. Considerando a Ferrari mais versátil de todos os tempos, a GT C4 Lusso é uma super espécie de perua super esportiva. O motor usado, porém, é impressionante como qualquer outra Ferrari de 3,9 V8 de 610 cavalos por hora. E 77,5 quilogramas de torque. Com 0 a 100 quilômetros em apenas 3,5 segundos. E a máxima fica de 320 quilômetros por hora. Aí vai você escolher, né? Se você pega uma Paraty ou pega essa Ferrari aí, né? Mano, eu sei que vocês não aguentam, mas Rolls Royce é caro, mano. E vem de novo na lista, tá ligado? Rolls Royce Voint. De 3,6 milhões. Na última posição, temos mais um modelo das Rolls Royce. Rolls Royce chegou ao Brasil e já ocupou, por algum tempo, o posto de carro mais caro do país. Hoje ele está na décima posição, mas continua sendo muito caro. Seu motor é de 6,6 V12 de 632 cavalos e 81,6 quilogramas de torque. Com velocidade máxima de 250 quilômetros por hora. E assim finalizamos nossa lista dos 10 carros mais caros do Brasil. É claro que faltou muito carro na lista, né? Aliás, são muito carros existentes fabricados no mundo. Se eu fosse falar de todos, eu iria ficar uma hora falando aqui. Se gostaram do vídeo, deixe nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu, falou e fui! Se inscreva no canal, ativa o sininho. 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 Tchau, tchau.